Bem, aqui no centro da cidade, com o professor Chiquinho, a gente está aqui na Praça Cândido Mendes. Professor Chiquinho, o senhor assumiu uma comissão importantíssima na casa, na casa legislativa. A gente sabe que esses dias houve a suspensão dos trabalhos por conta de casos de Covid-19, mas o senhor já está numa comissão que ela é muito importante e analisa a lei de um modo em geral. Ou seja, tudo que passa pela casa tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que o senhor se identifica realmente por trabalhar o lado da legislação realmente? É, Julio, é a questão da legalidade. Legalidade, exatamente. A Comissão de Constituição e Justiça, ela é uma comissão importante na Câmara. Tudo o que se vai fazer de projetos, de propósitos, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Todas as outras comissões... Projeto de lei, né? Projeto de lei, você tem que avaliar, você tem que ver a legalidade, tem que ver se não é inconstitucional. Sim. Então você tem que ter um pouco de conhecimento da Constituição Federal, da Constituição Estadual e do município, da lei orgânica do município de Caxias, do Código de Postura do município. Então você, como é que a gente costuma dizer, tem que estar antenado, né? É verdade. Tem que ter conhecimento e eu me identifico, sim. Nós temos uma equipe boa, que forma a comissão, né? Além da minha pessoa, tem ainda a Cíntia Lucena, que está aqui como relatora. A vereadora Cíntia Lucena como relatora. Tem o vereador Ricardo Rodrigues também, que faz parte da comissão. Então é uma comissão que foi formada justamente para que a gente trabalhe no sentido de analisar esses projetos e depois, dependendo do que for pertinente, a gente coloca em pauta a votação ou não, né? Dependendo do relatório final. Ela dá um suporte importante à mesa diretora. É assim, a gente está observando agora nesse período de limar um certo prejuízo para o legislativo por conta da pandemia. O presidente da Câmara, o vereador Teóvio, já anunciou aí os mais 15 dias de recesso por conta do número de pessoas que foram identificadas depois da testagem que foi feita na Câmara. Sim. Alguns funcionários, cerca de 13, 14 funcionários, foram testados positivos. Por conta disso, houve a suspensão e é a decisão mais acertada. Acertada, é verdade. É essa mesmo. Agora, o que quer ou não é como as escolas estão paradas, por exemplo. Com certeza. É um prejuízo. Com certeza. A Câmara está parada, é um prejuízo. Mas a gente tem que passar por isso porque nós temos que proteger a vida, a saúde dos funcionários, a nossa saúde, a saúde da população, porque lá é a casa do povo e o povo tem todo o direito de frequentar. E estando lá contaminado... O risco é maior, né? O risco é maior. Então, realmente, a decisão é acertada. Mas vai haver ainda... As sessões serão remotas. Remotas, né? Remotas. E a gente vai continuar o trabalho. Não com a mesma intensidade que se faria presencialmente, que a gente sabe que é bem diferente. Mas estamos adaptando a essa situação. Então, todas as comissões hoje têm essa situação de estar nessa dificuldade, de estar se reunindo por causa da pandemia. Porque você precisa reunir os colegas para discutir um assunto. Mas isso daqui para lá, o senhor vai estar fazendo visitas às comunidades, vivendo as demandas da população, correto? É uma coisa que a gente... Uma visão política que a gente tem, né? De visitar a comunidade, de estar ouvindo. Exato. E agora há pouco o povo está... A gente está sempre vendo por aqui, conversando com a gente. Por quê? Porque você tem que andar a conversar com a população. Verdade. Nós vereadores, todos os novos colegas, os novos colegas que estão lá, são cientistas que nós somos funcionários do povo. O povo que nos elegeu, que nos empregou. Com certeza. Então nós somos realmente servidores deles, do povo. Nada mais justo que você continuar andando na periferia, na zona rural, na zona urbana, no centro da cidade, ouvir os reclames da população e levar isso para debate, para discussão com os colegas no plenário. Ok. Muito obrigado, professor Chiquinha. Nada. Estamos aqui à disposição, viu?